O que se viu durante 2009 foi o governo Lula aceitar e ceder a toda uma série de pressões, tanto dos militares, que traziam a voz de uma certa medida dos torturadores, como dos conservadores de direita. Então, não só a justiça foi abandonada, que era o projeto inicial nosso, como várias coisas foram sendo modificadas no texto do projeto de lei. Por exemplo, havia uma menção à ditadura militar, foi modificado no preâmbulo da lei, que o objetivo é analisar as graves violações de direitos humanos, numa generalização, e foi modificado esse período, foi agregada a palavra reconciliação nacional, que não faz parte do nosso ideário para essa questão que nós estamos tratando. E o período de 1946 a 1988 já diz tudo, porque esse período é estapafúrdio, de onde é que vem esse período? Bom, na verdade, é que já havia um projeto ao qual o governo Lula cedeu, da direita conservadora e da parte dos militares, de encaminhar essa comissão da justiça para analisar não só os crimes do Estado, mas também os chamados crimes da esquerda. Bom, então o projeto foi apresentado ao Congresso, a partir daí, durante já o primeiro ano do governo Dilma, em 2010, a Comissão de Familiares e Mortos e Desaparecidos solicitou várias vezes à presidência da República uma entrevista para mostrar todos os pontos da lei com os quais os militantes e familiares não concordavam. Não foi dada nenhuma atenção a essa fala nossa. Posteriormente, essas críticas foram transformadas, principalmente pelo trabalho da deputada federal Luísa Erundina, num conjunto de emendas que foi encaminhado por ela e por alguns deputados do PSOL. Bom, então na fase de discussão, na Câmara e no Senado, o que nós vimos foi, de uma maneira sistemática, a bancada do governo impedir que as nossas emendas fossem apresentadas e acatar generosamente as emendas do PSDB e do DEM. O Supremo não analisou a letra da lei, os ministros não analisaram o texto da lei, porque no texto da lei, aprovada em 1979, o que está dito é que ficam anixeados os crimes políticos e conexos. Durante muito tempo, sem o Supremo Tribunal Federal ter se pronunciado, o Poder Judiciário e essa direita conservadora e esses setores militares interpretavam essa palavra conexos como querendo dizer torturadores. E isso é um absurdo do ponto de vista jurídico. E na letra da lei também está escrito que não são anunciados os crimes de sangue. Ora, não é possível torturar sem sangue. Bom, mas a escolha do Supremo Tribunal Federal foi analisar que houve, naquela época, um acordo nacional. E aí, do ponto de vista histórico, eles falharam também, porque não é possível chamar de acordo nacional a votação de uma lei que foi proposta pelo João Figueiredo, que era o último ditador, num congresso cheio de parlamentares biônicos. E, ainda por cima, a diferença foi mínima, foi de 206 a 201. Então, os argumentos contra essa decisão do STF estão, em primeiro lugar, na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi expedida também em abril, aliás, em dezembro do ano passado, aliás, do ano passado, não, do ano retrasado, sobre a questão da guerrilha do Araguaia, na qual, além de todos os requisitos que eles exigem nessa condenação do Brasil, que são relativos aos desaparecidos do Araguaia, eles dizem claramente que a lei de anistia brasileira de 79 é uma auto-anistia que não é considerada legal do ponto de vista jurídico internacional. Esse é o argumento mais importante. As auto-anistias não são validadas na jurisdição internacional. Existe uma outra questão que cruza com essa, que é o fato do Supremo Tribunal Federal ter admitido, apoiado a extradição de dois torturadores argentinos, onde, implicitamente, eles admitiram com essa decisão que os crimes de tortura são imprescritíveis, não podem perder a sua prescribilidade. E, além disso, eles têm que responder ao recurso da OAB, porque eles tomaram essa decisão e a OAB recorreu. Então, eu acho que nós estamos no ponto exato de começar uma campanha pela revogação dessa lei ou, pelo menos, pela reinterpretação, uma reinterpretação que realmente reponha essas questões que eu falei no começo dessa questão. Como nós não temos a possibilidade de mover contra os torturadores processos criminais, os processos na área cível têm sido, digamos assim, a solução, na medida em que, conhecendo o nome do torturador, nós podemos fazer esses processos, justamente porque o Supremo Tribunal Federal, houve duas manifestações, ultimamente, nesse sentido, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Ayres Brito, considera que a lei da anistia, a vigência dela, é referente às ações criminais. Ela não atinge a questão da responsabilidade civil sobre esses crimes. Então, é possível mover dois tipos de ação na área cível, ações declaratórias e ações por danos morais. Em relação à morte sobre tortura, no doicode do jornalista Luiz Eduardo da Rosa Rocha Merlino, que foi morto em julho de 1971, também no doicode, a irmã dele, Regina, e eu, como sua ex-companheira, estamos movendo agora um processo por danos morais. E o atual processo, porque nós já tínhamos tentado um processo por ação declaratória, e por razões técnicas, o Tribunal de Justiça não tinha aceito o processo, tinha extinto o processo, como eles dizem. Então, houve uma sugestão deles, dos desembargadores, e nós agora, desde o ano passado, estamos movendo uma ação por danos morais. A ação já está praticamente a instrução concluída, já foram ouvidas todas as testemunhas de lado a lado, e a sentença deve sair agora. Nós fomos convocados, nós, eu digo, familiares de mortos e desaparecidos, fomos convocados para uma reunião com a Comissão da Verdade, que aconteceu no dia 11 de junho, e nela estavam presentes cinco membros da comissão, a Maria Rita Kiel, a doutora Rosa Maria Cardoso, o José Carlos Dias, o Sérgio Paulo Pinheiro, e o Gilson Dippe, a maioria da comissão. Então, a primeira coisa importante, que foi para nós importante, foi uma surpresa grata, foi que dois dos membros disseram explicitamente, e os outros concordaram tacitamente, que o objetivo da Comissão da Verdade vão ser os crimes do Estado. Ao dizer isso, e isso foi repetido algumas vezes, eles, na verdade, estão focando, estão levando para uma proposta nossa, que é focar nos anos 64, 85, e não aquele estapafúrgio período que começa em 46. Os membros da comissão se pronunciaram também sobre essas questões, nos garantiram que eles têm o poder de convocar, não de convidar, o poder de convocar, e o poder de requerer documentos que estão ainda classificados, fechados. Antes de começar a reunião, os familiares haviam se reunido, trocado correspondência, telefonemos, etc., e construíram, elaboraram, uma carta aberta para a comissão que foi entregue logo no começo da reunião. E essa carta aberta alerta para uma série de coisas importantes. a necessidade de encontrar os locais onde estão as voçadas dos desaparecidos, a necessidade da comissão nos trazer os nomes verdadeiros, não só dos torturadores, mas de todo o aparelho de cada centro de tortura, datilógrafos, fotógrafos, nós vimos a importância do fotógrafo, do caso Herzog, etc. Todo um aparelho que funcionava em cada centro de tortura e de investigação no tempo da ditadura militar, inclusive as casas de tortura clandestinas, como a casa de Petrópolis. Além disso, a carta aberta pedia à comissão que não mais usasse a palavra revanchismo para se referir aos nossos anseios de justiça. Praticamente quase todos os familiares falaram, e o que se viu ali naquelas falas foi um desfiar de queixas e de críticas ao pouco caso com o qual o Estado brasileiro trata essas questões. Foi falado, por exemplo, por familiares, a atitude arrogante do governo do Estado brasileiro no julgamento da OEA. O pouco caso nesses GTAs, que é o grupo de trabalho do Araguaia que tem ido na região do Araguaia para buscar alçadas, o pouco caso com delimitar, cercar e proteger esses cemitérios clandestinos. A comissão não tem a possibilidade de punição. O que ela pode é fornecer dados. Ela pode, se ela trabalhar seriamente, ela pode fornecer nomes completos, verdadeiros, de torturadores, porque o que se conhece são nomes fictícios, pseudônimos que eles usavam. Ela pode fornecer os lugares, localizar os lugares onde as pessoas foram mortas e como foram mortas, e também localizar as conivências desse aparato clandestino e que cometia, mesmo diante das leis da ditadura, atividades ilegais, como a tortura e o assassinato, que não estavam na Constituição votada em 1969, e qual é a conivência com os outros aparatos do Estado, e, sobretudo, mostrar para nós quem eram os empresários financiadores desses órgãos de tortura. Alguns desses movimentos têm a nítida compreensão, que é a minha compreensão, também, como eu expus na reunião de parênteses e tenho falado incansavelmente, de que a impunidade dos crimes da ditadura tem tudo a ver com a impunidade dos crimes de hoje. Nós sabemos que hoje as polícias em todos os estados brasileiros, ela tortura, ela comete execuções sumárias na mais absoluta legalidade e até desaparece com corpos contra os habitantes dos pobres, habitantes dos territórios da pobreza, agora também contra os movimentos sociais que lutam. Então, essa violência policial que se faz de uma maneira também ilegal em relação às nossas leis atuais, na mais absoluta ilegalidade, e acobertadas, em grande medida, pelo Poder Judiciário, elas são exatamente a herança daquela impunidade de ontem. E eu acho que há muitos movimentos de esculacho que também estão tomando contato com movimentos de jovens das periferias para entender esse processo como um único processo do qual o Brasil tem que tomar consciência, porque a situação da violência policial hoje é inaceitável.